Você aí tá pensando em comprar um Kwid, quer conhecer um pouquinho mais? Então fica aqui que nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês qual que é o consumo dele na rodovia, tá? A gente tá baseado aqui no etanol, então vamos zerar aqui e vamos começar mais antes. Mais antes o que? Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, tá? Deixa seu gostei aí e um comentário. Valeu galera, vamos pro vídeo. Ó, vocês podem ver aí que ele tá com 19.361km, né? Então vamos zerar. Ó, tem que ver que a gente andou já. Então zerado, agora a gente vai ligar o carro e ir pra rodovia. Vamos lá. Lembrando que a gente vai fazer a conta com a notinha, porque esse carro aqui ele não tem o consumo instantâneo, né? A gente vai fazer o mesmo percurso de sempre, né? Na verdade, a rodovia é a mesma, o percurso vai ser um pouco diferente. Porque por conta dele não ter o controle de bordo, pra gente ver o consumo instantâneo, a gente tem que fazer a soma, a gente vai ter que sair aqui bem próximo da rodovia. Mas assim, a rodovia é a mesma, vai fazer o mesmo caminho, vai mudar um pouco a saída, né? A saída do lugar que a gente vai sair. Então vamos lá. Lembrando, duas pessoas a bordo, como sempre, ar ligado. O ar não vai estar no 1, porque não gela, né? Então a gente vai colocar no 2. Mas não vai mudar muita coisa, não. Se precisar acelerar, a gente vai acelerar, tá? Se precisar, se precisar fazer, a gente vai fazer numa rodovia normal. Retorno, tudo, isso vai contar também, né? No consumo. Mas é isso aí, galera. Estamos saindo aqui agora, na rodovia. A gente tá pedindo pra mudar a marcha já, tipo... Tentando na rodovia, cara. Não tem por que mudar agora, entendeu? Mas mudei porque ele pediu, então... Então vamos, né? Vamos nessa aí. Vamos ajustar um pouquinho o travesor. Não tem por que ir procurando que aqui é 110, né? A gente vai andar em torno de 80 a 120, tá? Porque é o que o pessoal anda na rodovia, né? Geralmente. Tá gravando, né? Bom, o consumo na cidade, ele surpreendeu a gente, né? Foi um consumo bom. Então vamos ver o da rodovia, né? Tomara que seja bom também, né? Isso vai ser bom. É, carro ponto zero na rodovia não consegue ser muito econômico. É, geralmente não. Você já percebeu que geralmente ele faz o mesmo tanto que ele faz na cidade? Ele muda um pouco mais, de pouquinha coisa a mais. A gente não tá falando de ponto zero turbo, tá? A gente tá falando de um ponto zero aspirado. Só pra lembrar, né? Bom, tamo aí já 110, né? Pegar aí. Ah, uns... Quantos caímos? Uns 50 caímos mais ou menos por aí pra andar. Acho que tem menos, né? Agora são 10 e meia. Até que tá com bastante movimento, né? Tá, bastante movimento hoje. Um sandeirinho aqui na frente, né? Agora é o steep way, né? Não é mais sandeiro, né? Que fala. Essa versão. Assim, não faz sentido. Porque é um sandeiro, né? Tipo, a carroceria é igual. Mas... Já tá finalizando também. Já tá indo levar já o... O grid já pra entrega, né? Daqui a pouco. Que hora que é agora? 10 e meia. Tem que levar as... As meio-dia. É... Tem que gravar a avaliação, essas coisas. Mas é isso aí, galera. Então... Vamos indo lá. Quanto tempo deu de vídeo aí? Parece que deu uns 5 minutos já. Até porque a gente não vai fazer um vídeo muito comprido, tá? Galera. Porque ninguém assiste, né? Senão... Vai dar um vídeo de meia hora aqui e ninguém assiste. Esses caras que ficam lerdando na frente, tá ligado? Não tem como o cara sair de boa. Isso aqui que estraga o consumo, né? É... Sai na minha... Mas é isso aí, galera. Daqui a pouco, então, a gente tá voltando aí. Valeu! Bom, galera. Vamos lá. É... Percurso finalizado, tá? Nós percorremos aí 53.9 km, tá? Então, mostra aí pra gente a notinha, Matheus. Não quer fechar? Bom, galera. Aqui tá a notinha, tá? Deu... Quantos litros? Cadê? 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 3 e pouco ali, né? 3... 8.8.8.7.2. Então, pega o celular aí e faz a conta pra nós. Quanto que é? Então, vamos lá, galera. É... 53.8 e... 3.8.7.2. Dá uma média aí de Daí quase 14 km por litro, né? Bom, galera, vamos lá Hoje já é outro dia, acabou a bateria da câmera Aquele dia, né, Matheus? Mas vamos lá O carro tinha feito uma média de quase 14 km por litro Na rodovia Então vamos lá, Matheus, você que estava dirigindo, o que você achou? Então, cara, eu achei que na rodovia Ele não perde potência Nas subidas, né, motorzinho 3 cilindros Carro leve, ele é muito bom na rodovia Pra viagens, assim, curtas Porque se você viaja muito longa, ele é um pouco desconfortável Contra o banco e tudo mais Só que, assim, um consumo Ele me... Fiquei surpreso, né? Porque, tipo, 13... Foi 13.50 alguma coisa 13.55, assim, praticamente 13,5 km, quase 14 ali Motorzinho bom, motorzinho não perde Não perde potência na rodovia Nem na subida, tá? Você não precisa ficar toda hora pisando fundo ou diminuindo margem É, eu peguei a rodovia com ele também Ele anda bem pra caramba Anda bem na rodovia Lógico, a proposta dele... É urbana É totalmente pra cidade Mas ele não perde na rodovia Tem até carros, assim, que a gente já pegou Que é na rodovia Tá? Que perde potência na rodovia Tipo assim, que se tudo lá tem que mudar marcha e tal Ele não Ele já mantém ali na quinta marcha de boa Então, esse consumo foi surpreendente E o desempenho também, né? A gente já ficou pensando na gasolina Ele ia fazer uma média... Ele ia fazer uns 18, tranquilo Uns 18, tranquilo Tranquilo, se você fizer um pouquinho menos Uma pista mais reta Você vai ter uns 20, ter uns 19, 20 Faz de boa, tranquilo Mas isso aí, galera Se você tem um quid também Deixa aí nos comentários, tá? Cara, a gente gostou bastante, né? Cara, foi o carro que a gente menos gastou combustível, né? É, sim E assim, mesmo a gente andando forte, né? Dando bastante acelero no carro Ele gastou pouquíssimo combustível Então, gostei bastante da média do carro Sim, em questão de média a gente gostou muito, né? Se você quiser saber o que a gente não gostou no carro Também tem uns pontos negativos aqui, tá? E se você quiser saber o que a gente gostou bastante no carro Tem uns pontos positivos aqui no canal também Beleza? É isso aí, né? Não esquece de se inscrever no canal, né, Matheus? Sim, se eu gostei É, deixar o gostei Compartilhar com os amigos E acompanhar os outros vídeos do Quid aqui no canal Beleza, galera? É isso aí, valeu Falou, Globo